Você não tá sozinho. A maioria dos adultos estuda e trabalha. Não é fácil pra ninguém. Então, assim, como é que você dá um jeito? Você faz do jeito que pode. É importante você lembrar disso sempre, tá? Vamos falar mais disso aqui. Em média, 70% das pessoas ganham. Até 70% a mais. Do que quem não fala inglês no mercado. Então, quem fala inglês, né? Não é as pessoas. Quem fala inglês. Quem fala inglês ganha até 70% a mais do que quem não fala inglês. Esse 70% não é só dinheiro, tá? Esse 70% é tempo. Esse 70% é experiências, por exemplo, viagens que você pode fazer. É mais tempo com sua família. De novo, tempo, 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 tempo. Tem que pensar muito no dinheiro, né? Mas o dinheiro, o bom do dinheiro é o que ele dá de acesso a gente. O que a gente pode fazer porque a gente tem essa grana entrando, tá? Então, assim, eu entendo a sua necessidade de falar inglês. Mas isso não é verdade, tá, pessoal? Isso aqui é um mito. Dentre várias coisas que a gente vê por aí, que o pessoal ensina, é que a única vantagem... A única vantagem das crianças em aprender inglês cedo é pronúncia, tá? Pronúncia, pronúncia. Isso quer dizer que você, que começou adulto, não vai ter uma pronúncia legal? Jamais. Negativo. Não tem nada a ver. Isso só quer dizer que a criança, assim, ela é mais elástica, né? Ela tem menos vícios do que a gente. Então, ela consegue pegar a pronúncia mais rápido. Ela tem menos medo de errar, né? O adulto, ele tem muito isso. Ele tem isso. Aí, que é um defeitão grande da gente, né, pessoal? Tá? Mas nunca é muito tarde para falar inglês. Na verdade, o adulto possui várias vantagens, tá? Por exemplo, o adulto. O adulto escolhe o método que ele quer estudar. O adulto, ele... Eu posso dizer, ele não precisa de muitos recursos, né? Como assim? O adulto não precisa de ludicidade. Não precisa trazer um brinquedo para criar um cenário, para fazer uma aula de inglês com você. Você que é adulto consegue abstrair. A criança não abstrai. Isso é uma grande vantagem do adulto, tá? O adulto consegue se motivar também. Mas o adulto tem um grande defeito. A gente tem uma grande desvantagem, que é essa, ó. O adulto se frustra mais rápido e desiste mais rápido. Tá? E por que que isso acontece? Isso é o que acontece porque a gente tem um poder de escolha, né? As pessoas, em vez de descansar, elas preferem desistir. Olha como isso é forte. Eu vou repetir. As pessoas poderiam apenas descansar, mas elas preferem desistir. Você se identifica com isso? Não precisa escrever aí se você não quiser, tá? Eu só quero que você pense. Você, por algum acaso, é um desses adultos que desiste em vez de descansar e começar de novo? Porque isso é importante. Você tem que fazer um compromisso com você mesmo. Tem que parar de prometer a você e não entregar. Você vai ter que arrumar o tempo para estudar. A notícia boa é que pode ser muito mais fácil, muito mais simples do que você acha. Tá? E lembrando que tem muita gente correndo nessa direção também. Você não está sozinho. Tanto isso é apoio para você. Porque, assim, às vezes, assim, às vezes é muito comum a gente ficar naquela... Ah, eu não aguento mais. Ah, eu não aguento mais. Vai dar uma parada. Descansa e volta. É o que eu estou te falando. O negócio é que não tem plano B, gente. Você tem que chegar lá. E a única pessoa que pode te levar lá é você mesmo. Está muito tarde para falar inglês. Eu não aguento mais.